O Vera, agora continua a novela do PSDB na posição a tomar frente à questão do Temer. Ontem houve uma reunião, parece que decidiram adiar a decisão. Eu falo parece, porque já noticiamos aqui que na verdade não houve um adiamento de decisão, mas parece que liberou a decisão para a consciência de cada deputado. Qual é a informação que você tem, Vera? É, Joseval, o PSDB está dando um espetáculo em praça pública de covardia extrema. E todas as vezes que se reúne, paga mais mico e passa mais vergonha do que se não tivesse feito reunião alguma. Porque veja que eles vão adiando essa decisão ad eternum, o que eles decidiram ontem. Não dá para decidir sem a executiva. Então, para que essa reunião? Para que reunir os principais líderes do partido no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo paulista, para não decidir nada e ainda bater boca em alto som ali, todos eles nervosos. Me descreveram um clima muito tenso, um constrangimento geral pela presença do Aécio Neves nessa reunião. Ou seja, não podiam nem tratar do caso dele, do afastamento dele da presidência, porque ele se enfiou ali entre os convidados, muita gente reclamando de não ter sido convidada, o vice-presidente do partido, Alberto Goldman, prefeitos, governadores. Ou seja, uma reunião que só serviu para acirrar o clima, não decidir nada e deixar a cargo dos deputados a decisão quanto ao voto. Eram duas decisões, daí a confusão. Decidir se fecharia uma questão quanto aos votos dos deputados na Câmara, algo que não poderiam fazer, porque não era uma reunião de nenhuma instância oficial do partido, não era executiva, não era diretório, não era nada a rigor. E decidir se desembarcariam do governo, deixariam os cargos. E aí falaram, ah não, a gente volta a decidir depois da decisão da CCJ. Quer dizer, ridículo, um mico, uma tremenda bola fora, poderiam ter ficado sem essa.